Olá, como vai? Meu nome é Flávio Peralta e hoje eu sou palestrante de segurança do trabalho. Você sabe que eu achava que a NR10 não era muito importante. Mas agora você vai descobrir porque a NR10 é muito importante na vida de todos nós. No dia 21 de agosto de 1997, eu fui trocar um transformador numa chacra e ali existia uma plantação de cogumelo. E devido aos meus IPIs não utilizados, eu cheguei e preparei todos os meus materiais. Eu deveria ter testado a rede, eu deveria ter usado o aterramento, eu deveria ter usado o detector de alta tensão. Ali eu coloquei a escada, eu subi, prendi o meu cinto e ali eu escutei um barulho muito forte. E ali eu levaria essa descarga de 13.800 volts. E ali começaria a história totalmente da minha vida. Ali eu cheguei quase morto dentro do hospital, fiquei três dias urinando sangue e ali depois do quarto dia que os médicos resolveram amputar os braços. Só que infelizmente eu não tenho mais o meu braço da direita, eu não tenho o meu braço da esquerda, tá? E ali eu fiquei mais de três anos fazendo fisioterapia, se recuperando para poder ter uma vida normalmente. Infelizmente, por não ter praticado a NR10, eu paguei um preço muito alto. E aí